Música 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 Fabio, não está mal, não está bem Música 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 É muito difícil, né? Está aqui Tira, tira Tira, tira Tira, tira Vamos, Tiger! Ponela onde queras, eh? O balão, ponela onde queras Suerte, eh? Vamos! Normal Vamos! Se ve bem, não? Se ve bem Oi, oi Não há agujero aí Oi, não, não Mas por que não se meteu? Tinha que ser grande o agujero Rafa, não há agujero aí Tu balão passou por ao lado do palo Quero ver o agujero, né? O primeiro? Não há agujero, Fabio, é? Oh! Oh! Ele cagou! Vai tirar assim, ele cagou Que cagón, Rafa? Como tira? Levanta pipa Levanta pipa! Iiii! A minha vida vai na arena, fijo Iiii! Fabio, não está mal Siiii! É, Fabinho, Bem, eu vou colocar o Pikachu agora, né? Iba, né? Eu vou deixar assim O vencedor, né? Como que não? No! Não! Este é o terceiro tiro? Não, não, terceiro Ah, bom, repito Você repita lá, não lembra? In, in! Obrigado, Pim. Obrigado, Pim. Ganamos todo o torneio menos você, hein? Menos me todo. Eu gano. 4. 5. 5. Vos vão também? Se querem, nos quedamos toda a tarde.